Música Olá pessoal, hoje a gente está aqui para gravar o vídeo que a gente vai subir na montanha Até ali em cima A gente está aqui em São Roque Agora a gente vai fazer uma trilha que são muitos metros de subida Ele está tipando um virilito e não pode falar Esse é o nosso amigo Guilherme Vocês já conhecem os vídeos E a gente vai levar os cajadinhos para subir Mas hoje a gente está com ele aqui na montanha de São Roque A gente está com os cajadinhos para subir Para ajudar a gente a subir até ali A gente só subiu a metade E encontrou um ponto bom para gravar para vocês Olhe para lá para ver a altura que a gente está Olha a galera que veio com a gente Bastante gente que vai carregar a gente, né? No colo Enquanto a gente fica, né? Aproveitando Vale a pena subir? Sim! Então vamos lá! Bora! Tchau! 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 Como é que está a Yasmin? Está cansada? Sim! Aham! Nossa! Olha isso! Caraca! Nossa! Olha o fantástico! Olha lá! Sim! Olha a pena a controlação! Sim! Subiu tudo isso! Meu Deus! Que legal. Você acha ele legal ou não? Uhum. Eu acho que eu caí aqui muito legal. É mesmo. Pensei que era mais perigoso, mas... Entendeu? Agora a gente embarcou ele. É o quê? A gente embarcou ele. O que que é isso? Ai, a gente vai se embarcou ele. O que que é? Que pula de... Nossa, eu nem colo. Que? Que eu venho cair daqui de área. Morreu. É mesmo. E tá enrolando ainda. Como é que não é um avião com ele? Morreu. Gente, já dá pra ver um pouco da montanha. Tem gafião lá em cima. Já dá pra ver um pouco da montanha. Tem gafião lá em cima. Olha lá, olha aquela árvore. Tem aqui? A gente vai pegar um cabine. Só por aqui, né? Cadê o cabine? Cadê o cabine? Cadê o cabine? Cadê o cabine? Cadê? Cadê o cabine? Cadê? Cadê o cabine? Então a gente tava gravando agora. A gente já andou mais ou menos 500 metros. Subida acima. Ainda falta mais uns 500. Então vamos lá? Será que a gente alenta? Porque a produção tá morrendo. Então vamos lá que a gente vai poder alocar. Bora lá! Tem água aqui do lado da minha mochila. Tem um bolsinho do lado. Então pessoal, a gente parou aqui de novo. Pra gente tá dentro de uma cabaninha aqui. Que a produção viu. E a gente já já vai subir de volta. Como é que tá a subida até agora? Bem legal. Bem legal? Tá muito fácil. E vocês podem vir aqui. Porque é legal, é gostoso, né? É. É bem legal, pessoal. Mas é um pouco longe, mas vale a pena. Faz bem pra saúde. Cansa bastante o pé e faz bem pra saúde. Isso. Vem segurando nas coisas. Vem segurando. Larga o pauzinho aqui. Joga ele aqui. Gui, me ajuda. Vai, vai, Sra. Nicole conseguiu, Gui. Gente, eu vou escorregar. Raspou o bumbum na pedra. Gui, eu acho que por ali é mais fácil. Ah, eu não consigo. Porque ali tem um negócio pra você se apoiar. Pode ir segurando nos matos. Aqui, Gui. Deixa eu tirar mais aqui de você que dá mais espaço pra colocar. Guilherme, pisa aqui, pisa aqui, Guilherme. Pisa aqui, pisa aqui, Guilherme. E eu tô chegando junto. Ok. Isso. E aí, eu tô chegando. Eu tô chegando. Mamãe, eu consegui daqui sozinho. Eu também. E as minhas apanham o pé aqui e depois aqui. Verdade. Não, tá. Eu vou mais pra cá. Eu não vou mais pra cá. Eu vou botar o pé. Não me... Ah, vai ser mais fácil. Ui. Nossa. Quebra quebra a cama. Bora lá. Vamos lá. Espera um pouco, tá? Não continue. Tá cansado, Yasmin? Por quê? Ô, Nicola, ô, Guilherme, espera. Mas é uma aventura boa. É uma experiência inesquecível. Pessoal, e aí, vocês gostaram da nossa aventura? A gente já chegou até... A gente já chegou até o topo do mundo. E tem um urubu. Não tem nada mais alto do que aqui. Vem pra cá. Não, tira uma ponta aqui. Mas tem nenhuma coisa mais alta, mamãe. Não vai ter violão. Mamãe, tem nenhuma coisa mais alta. As duas. E esse foi o vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que se você gostou. Se você gostou, já deixa o like. Já deixa o like, seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. É meio cansativo, mas vale a pena. Eu subia tudo de novo. Então, tchau, pessoal! Wow! Wow! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.